Boa noite para todo o povo em geral e a paz do Senhor Jesus Cristo para todos os irmãos de todas as igrejas evangélicas e ministérios evangélicos de todo o Brasil e todo o mundo. Vamos ler aqui, amados irmãos, no livro de Evangelho de João, capítulo 4, versículo 20. A mulher samaritana perguntou a Jesus, nossos pais adoraram neste monte e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê em mim que a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém, que significa no templo de Salomão, adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus, Jesus Cristo. Mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a paz que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem, o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, em qualquer lugar, muitos pensam que adorar a Deus, louvar, ouvir a palavra de Deus é só no templo, no alto monte, na igreja, no templo. Não, não é só, todo povo necessita, se for possível, ir todas as noites para a igreja, para o templo, sim, mas não é só na igreja, não é só nos montes, não, mas sim em qualquer lugar, que seja em casa, oração de amor.